Fala aí família, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra vender essa aposta que eu ganhei de um inscrito, muito obrigado, mas hoje eu vou tá vendendo ela, beleza? Mas antes eu queria falar pra vocês, se você está à procura de uma decoração para seu setup, para seu quarto gamer, mano, eu trago aqui pra vocês uma luminária gamer com até 16 modos de iluminação. Se você quiser saber mais sobre o produto, o link está na descrição, não esqueça de usar nosso cupom NASAJoga5, beleza? Links estão na descrição, acesse e saiba mais sobre o produto. Família, como eu disse, hoje a gente tá aqui pra vender essa aposta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante aí pra vocês ficarem notificados, né, sempre que eu postar um vídeo novo você já está ligado aqui no canal, beleza? Então passe no nosso Instagram, nosso Discord e é isso família, essa daqui é a aposta que a gente vai tá vendendo aqui nesse vídeo, um inscrito me deu, eu acho que foi lá no Natal, se eu me lembro, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi lá no Natal sim, que a gente até gravou um vídeo recebendo aí presente dos inscritos. Mas, mano, eu achei ela muito bonita, muito bonita mesmo, só que acabou que a gente nem teve encontro de poste, então acabou que eu nem usei ela, é... Mas, hoje a gente vai tá vendendo ela aqui, a gente vai ter um vídeo aqui só pra ela, muito obrigado aí o inscrito que deu ela. Família, eu queria tá... eu tô querendo me acostumar, né, a dirigir com a marcha manual, com a embreagem e tal, bora sair aqui com o manualzinho. Beleza, tem gata... beleza, o carro já morreu antes de eu começar, mano, beleza, já sai aqui na ré, mano, o ruim é que tem que ficar segurando embreagem, o ruim não, né, isso é bom, porque aí simula mais o realismo, mas eu não tô acostumado aqui no jogo. Quem aí joga com o manualzão aqui com a embreagem, mano, eu acho muito da hora, é... pouca gente joga desse jeito, é... eu vou acostumar a jogar, né, vou tá acostumando aqui, eu só confundo na hora de passar as marchas, que dá uma bugadinha. Mas bora tá dando um rolê aqui com ela na segunda e na primeira, no manualzão, né, mano, no manualzão aqui que simula o realismo, já morremos o carro de novo. Cara, a gente é muito motorista, vocês podem perceber nesse vídeo o quanto eu sou bom de roda. Aí, beleza, acabo de morrer o carro, me ligo e já morre de novo. Beleza, já sai quebrando tudo. Aí tem que se acelerar, mano, se eu não acelerar, o carro vai morrer. E se eu parar sem segurar a embreagem, o carro vai morrer também. E se eu... sei lá, mano, o carro morre de qualquer jeito aqui, porque é meio bugado esse modo, mas é interessante, é bom que simula o realismo. Agora eu tenho uma parada de vender carro. Eita, hoje tem um carro da polícia aqui, mano. Calma lá, eu fui tacar o neutro, tá aqui a quarta, mano. O cara tá dando a dura ali, velho, cara da polícia? Não sei, mano, não sei. Bom, parei ser que o cara tinha abordado o cara ali, mas eu acho que não. Tem muito tempo aqui que eu não jogo na City 1, né? Vocês estão ligados aí que os últimos vídeos eu não tenho feito aqui. Então a gente tá aqui, vai vender a Porsche aqui na City 1. Eu tô falando meio baixinho porque eu tô gravando esse vídeo de manhã, a gente dormindo, então eu não posso falar muito alto, beleza? Então eu espero que o áudio não fique tão ruim e que, né, dê pra vocês ouvirem. Família, antes da gente tá vendendo ela, eu queria ver, fazer um teste, né, mano, de velocidade nela. Ver quanto que ela pega aí. Antes da gente tá vendendo. Aqui ela tá com W16 que eu tô ligado, mas eu acho que Gearbox ela não tá. Então a gente vai tá fazendo um teste nela, pra ver se ela pega uma velocidade bacana aí. É, primeiro, a gente tem que rachar uma reta, né? Bora pegar essa reta aqui da City 1, que vai até... Essa retona aqui que vai até o Racing. Essa aqui, bora virar aqui. Virar a direita. Pronto, mano, essa retona aqui eu acho que dá pra testar. Bora ver quanto que ela consegue pegar. Beleza, tamo indo bem. Ih, começou a engasgar, família. Começou a engasgar. Tá cá no manual. Nossa, mano. A quinta macha tá muito longa, véi. Ou é a quarta que tá... Nossa, véi. Gostei não, hein, família. Gostei dessa Gearbox aqui, não. Eu acho que tá bugada, né, quando o cara me vendeu, ela veio bugada. Mas, cara, vocês viram, ó, vou acelerar aqui de novo. Vocês vão ver, mano, que tá engasgando da quarta pra quinta. Ele não tá passando aí, ele passa e volta a marcha, ó. Agora, família, ó. Engasgando, ó. Vai pra quarta, vai pra quinta, volta, sobe. Nossa, mano. Tá muito bugado isso daqui, hein. Ficou muito bugada essa Gearbox. Acontece, né, mano? Acontece aí. Eita, travação. É que eu não sou muito de usar Gearbox, né, mano? Ultimamente... Ultimamente não, mano. Eu acho que vou passar a usar mais por conta de... Vou gravar uns vídeos aí de arrancada e uns vídeos de drift, beleza? Então, bora ver se a gente grava uns vídeos de arrancada e de drift. A gente vai começar a atacar Gearbox em nossos carros, porque eu não faço isso. E olha esse bug aqui, mano. Olha esse bug aqui do posto de gas... Da... Da mangueira aqui do posto de gasolina. Mano... Olha só o negócio tá metendo o pé, família. Caraca, eu nunca consegui fazer esse bug, mano. Quem consegue fazer esse bug aí, comenta aí pra mim, mano. Que eu queria aprender, mano, fazer esse bug aí da mangueira. Cara, eu acho engraçado, velho. O negócio aí andando assim, atrás do carro. É mó doideira, mano. É mó doideira isso daí. Eu queria saber fazer esse bug. Eu acho bem bacana aí, bem engraçado. Então, se alguém souber, puder comentar aí como que faz esse bug aí do posto de gasolina. Eu acho engraçado, mas eu vou fazer ele aqui. Bora ver o carro do pessoal aqui. Tem um carro aqui com o capô plotado. Beleza, mano. Cara... Beleza, a GTA Saandras, mano. Cara, que da hora, mano. Nostalgia, hein. Nostalgia, mano. Da hora. Os outros dois aqui estão liso. Eita, travação. O cara tá vendendo o Golf. Chegou um 180 ali plotado. É, tá colando a galera aqui agora, hein, família. Tá colando a galera aqui. Beleza, a mangueira tá metendo o pé aqui, velho. Nossa. Olha só, mano. Tá indo embora. Bora atrás, mano. Nossa, a gente vai ter que ir atrás dela, velho. A gente vai ter que ir atrás dela que tá bugando tudo, ó. Bora, mano. Bora atrás dela. Nossa, velho. Que doido, família. Olha isso. Caraca, velho. Mano, ela vai até o deserto. Vai até o deserto isso daqui. Vai infinito. Na moral mesmo. Vou tirar um print aqui, ó. Registrar esse momento. Caraca, olha esse bug aqui. Que doideira, família. Que doideira, mano. Perdemos até o foco do... Beleza, o tanto de gente colou aqui. Só deu olhar a mangueira ali. Beleza. Cheio de carro plotado aqui. Da hora, mano. Da hora, demais. É... Calma lá. O cara tá conversando aqui. Beleza. Foi o mocego que me deu essa... Essa poste. É mesmo, mano. Foi ele mesmo lá no Natal, mano. Ele me deu vários carros lá. Tinha bastante gente me dando carro. Mas eu lembro dele ter me dado um carro. Só não lembrava que era essa poste, né. Cara, bora fazer o seguinte. Bora devolver a poste pra ele. Vender de volta pra ele, né. É isso, mano. Muito obrigado aí. Mano, se ele não estivesse aqui na sala, ia acabar vendendo pra outra pessoa aí, mano. Mas devolver a poste pro cara, né. Muito obrigado aí por me dar a poste. Vai se pôr aqui de vídeos. A poste aí. Ficou famosa. Agora tá de volta pra tu, mano. É isso. Cara, colou muita gente aqui. Tá até travando. Beleza. Mustang da hora, mano. Vou entrar aqui no SX-8 do Vini. Tô ligado que ele sabe fazer drift. Então, é isso, família. Esse daqui foi o vídeo. Eu vim vender a poste. Acabei que eu encontrei o dono dela. O antigo dono, né. Acabei devolvendo pra ele, mano. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação aí. Que é muito importante pro crescimento. Continuar trazendo vídeos pra vocês, beleza? Não esqueça de acessar os links da descrição. Eu vou ficando por aqui. Curta aí o Vini fazendo um drift. Bora ver, mano. O cara é bom aí. Queria aprender a fazer drift assim, né, mano? Quem sabe um dia aí eu aprenda. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.